e o pessoal do youtube paulo engenheiro interior hoje é dia 26 de julho de 2020 né fazer um vídeo aqui para vocês gostaria de de compartilhar com vocês também uma notícia boa para nossa família né que nasceu meu neto hoje né e a semana que vem a gente vai visitá-lo vamos dar primeiro vamos começar aqui pelas pitaia pessoal porque elas estão bem desenvolvida todas elas já estão chegando lá em cima e eu tô crente que no final do ano o começo desse do ano 2021 eu vou começar a colheitar daqui certo todas elas estão crescendo bem eu tô colocando bastante matéria orgânica no pé esterco todas elas estão crescendo muito bem tirando uma outra que não tá chegando em cima então a maioria já tá chegando em cima no pilar daqui a pouco ela começa a deitar legal lembrando que essas pitaias aqui é branca e tem um a maioria branca né e tem também umas vermelhas né amarela eu não tinha inclusive eu comprei esses três muda que eu plantei nesse primeiro pilar aqui foi que eu comprei de fora e você percebe que elas são diferentes uma da outra elas são bem diferente aqui tem uma vermelha amarela uma branca que eu comprei vamos lá no vídeo de amanhã pessoal que eu vou precisar editar eu mostro como eu fiz a poda do meu limoeiro tá eu tô filmando com a meu celular então para fazer a poda eu tinha que ocupar as mãos né então eu tive que gravar então eu vou ter que editar e ele depois eu mostro no vídeo de amanhã vou editar ele hoje à tarde e mostro no vídeo de amanhã legal minha floresta não teve mais nesses dias só cuidando das minhas galinhas e regando as plantas né tem uma galinha que eu já descobri que está comendo meus ovos essa vai para o abate no próximo abate então essa já está marcada para ir para o facão ela bota e come o ovo tá e eu comecei a mudar a ração dessas galinhas porque eu tava dando quirela e ração de poedeira e agora só tô dando ração de poedeira né tirei a quirela só tô dando para os pintinhos aqui dela ó tá aí minha floresta a como é que tá meu meu minhas mudas né que eu plantei aqui ó minha semente né de 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 coentro salsinha cebolinha já plantei também aqui uma uma manjericão italiano italiano e já começou a nascer as sementes de pimenta aqui ó já estão nascendo tá elas demoraram um pouco mais para nascer para crescer mas já estão se desenvolvendo e eu plantei também quiabo na mateia quiabo não é quiabo e tem outra que eu não não lembro o que foi que eu plantei do outro lado mas é assim que produzir a gente vai saber legal mostrar aqui para vocês minhas mudinhas de que estão nascendo as mudinhas de mandioca né algumas já estão começando a sair da terra aí ó que bonitinha já estão saindo da terra tô jogando água aqui por cima então tem bastante eu plantei aqui umas 40 covas de mandioca né como é que é um lugar ensolarado vou deixar ver se ela consegue produzir aqui legal para aproveitar essa linha aqui as abóbora já estão desenvolvendo bem ó estão bem grandes temos já tá com folha definitiva de abóbora e eu fiz essa semana eu comprei uma abóbora moranga tirei a semente tá secando eu vou plantar aqui também né hoje limão ou aquela abóbora que o pessoal faz mais camarão na moranga né aquelas abóbora redonda legal então tá aí ó minha água floresta hoje domingão hoje é dia de um almoço e depois assistir série na televisão é o que a gente vai fazer de tarde beleza então esse vídeo aqui você vai poder mostrar o que eu vou mostrar para vocês amanhã e também falar para vocês né que eu estou muito feliz né minha família tá muito feliz que nasceu meu neto meu e do meu amigo cosmo né o sogro do meu filho primeiro neto meu e dele então nós estamos muito felizes a família todinha tá feliz pela chegada do miguel nosso neto legal dá o seu joinha se inscreve no meu canal e não um engenho interior deixe seus comentários aí no rodapé né no setor de comentários aí dizendo o que vocês acham do da minha floresta ok até mais tchau